Eu estava ali sentindo a presença do Senhor, né, e o Senhor, eu vejo Deus dando livramento pra tua vida, viu, homem de Deus Porque o Senhor tá dizendo, fala pro meu filho que eu tô pegando na mão dele nessa noite Aleluias, porque muitos problemas já veio, muitas lutas já se levantou, né, muitas dificuldades Só quem sabe, né, é tu e a tua, e tem coisa que tu sente, tem coisa que tu pensa que tu não conta pra ela Mas o Senhor manda te dizer, eu sei, eu sinto o que tu sente, eu ouço o que tu pensa, aleluias Só tu e Deus sabe, como muitas das vezes tá no teu coração a preocupação Mas eu vejo um bálsamo de Deus descendo sobre a tua vida nessa noite E o Senhor tá dizendo, acalma a tua alma, porque a minha mão está sobre a tua vida Pode passar pelo deserto, mas se a mão do Senhor tá sobre a tua vida, aleluias Não tem nada que vai te fazer parar Porque a mão dele leva pessoas no vale, assim como levou o profeta Ezequiel E ele diz, tu pode passar pelo vale, mas se a minha mão está sobre a tua vida, tu não vai parar Tu vai marchar na minha presença Oh, aleluia, porque o Senhor colocou Ezequiel no vale A palavra diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel E o Senhor colocou ele no meio de um vale E o que o Senhor diz, o Senhor fez Ezequiel andar ao redor daquele vale E o Senhor manda dizer, não te preocupa, pode passar na luta Mas tu vai passar marchando na minha presença Fazendo a minha obra, foi assim que eu te escolhi E eu vejo o revestimento de Deus sobre a tua vida e sobre a vida da tua Cadê ela? Cadê a irmã Laura? Aleluia Vem aqui mulher de Deus, porque o Senhor Aleluias Não preocupa, não precisa falar nada pra quem vem falar Né? Com aqueles opositores que se levantam contra essa obra Não preocupa, não abre a tua boca O Senhor tá dizendo, deixa que eu falo por vós Deixa que eu falo por vocês Porque a obra é minha, o projeto é meu E eu vou prover muito mais do que eu já tenho provido Deus vai abençoar ricamente essa obra E o nome dele vai ser glorificado Mais ainda Porque tudo aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor Eu estava ali e o Senhor me dava uma palavra Aleluia No livro de primeira reis Foi ele, né? Próximo do versículo no qual o irmão leu aqui Aleluia, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração Falando sobre Elias Aleluia Mas falando quando Elias Quando Deus fala com Elias Fala pra Elias Se apresenta É tempo disso tudo se apresentar Pra cá Aleluia Porque Deus havia escondido Elias ali na beira do querid E quando Deus escondeu Elias ali Deus alimentava Elias ali Aleluia Glória a Deus E o Senhor está dizendo Eu coloquei o meu servo lá e eu sustentei ele E o Senhor está dizendo Eu coloquei vocês aqui e eu vou sustentar Aleluia Eu coloquei essa obra nas vossas mãos E eu vou sustentar Eu vou provê Aleluia O inimigo pode tentar Pode procurar Todas as formas Como Acabe procurou Elias por todos os lados Mas era Deus que tinha escondido ele O Senhor está dizendo Vocês estão escondidos na minha mão Vocês estão escondidos no esconderijo do Altíssimo Então não temas De calabassu e de mandaraias Porque é o Senhor que está cuidando Sinta a presença do Senhor aqui Eu visito o teu corpo Mulher, tuas pernas E eu trago renovo sobre a tua vida E eu digo pra vós Descanse as vossas mãos Descanse os vossos corações Porque assim como eu provi Eu sempre vou provê Ai, a sua Não é palavras O contrário Que vai impedir a minha obra Porque eu vou dar condições Eu vou entrar com providência Naquilo que vocês precisam De tudo Demanda ali O meu nome vai ser glorificado Prepara, viu Demanda na base Porque grandes coisas O Senhor vai fazer Levanta a tua mão Pra adorar aí, crente Aleluia Recebe renovo Revestimento de Deus Sobre as vossas vidas Aleluia Quem tá sentindo Deus aqui Aleluia Não sinta a presença do Senhor Aleluia Quem tá sentindo Deus